Pronto! Olá, meu nome é Arthur Reis, esse é o quadro 365. Um vídeo por dia, todos os dias. Vamos lá? O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Bom, essa frase eu gostei muito, eu vi hoje a aula de manhã, e ela tem tudo a ver com o assunto que eu queria instigar agora, que é a frequência, a frequência de se fazer todo dia, ou de se programar para todo dia, e também de fazer o básico, que é estar presente com a audiência e ter material para ser consumido pela audiência. Então, o desafio, eu queria lançar um desafio aqui, para quem segue o canal, também para você que quer, digamos, dar um upgrade na sua rede social, ela está meio parada, você não está vendendo, está tentando começar no meio de vendas pela internet. Então, vai lá, um post por dia, durante um mês, durante 30 dias, para você ver a diferença quando chegar no último dia, para ver se não entrou, no mínimo, alguns clientes para você. ou pelo menos alguns bons contatos, mesmo que você não feche na hora, você vai ter o lead ali, você vai ter a conversa, vai poder chamar a pessoa no momento oportuno, com base nas interações que você vai ter. Eu também estou fazendo esse teste no meu profile do Instagram e do Facebook, e do YouTube também, todo dia, então, sai material novo, seguindo essa risca aí. Antes, eu fazia dia sim, dia não, para divulgação de material, isso mesmo. Mas, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Em 30 dias, no meu caso, fim do mês, eu volto com o gráfico, tá? Mas, eu já posso adiantar que, sim, eu notei um crescimento de seguidores. Como essa parte, ela não é paga, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer, sem mexer em anúncios, de forma descomplicada. Então, ela é um desafio bem simples e vai dar algum resultado, tá? Também tive mais mensagens nesse período, tá? Ainda estou no meio do teste. Mas, é isso aí, pessoal. Se você fez, comenta aqui embaixo o resultado. E, se quiser algum material específico, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E, obrigado, um abraço, até o próximo vídeo. E, obrigado. Obrigado.